E aí, gadaiada, vocês que estão incomodados, por que eu tô fazendo o vídeo do Silas Malachéa? Se prepare, viu? Porque quando eu passo por ele, ele já fica assim, me chamando pra fazer vídeo. Já trouxe outro pra tu, hein, Silas? Mas, rapaz, eu tenho que fazer vídeo de quem me dá audiência, inclusive do gado conterrâneo da minha cidade. Vocês não sabem como eu fui atacada. Será o próximo vídeo. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui com o Silas Malachéa. Bora ver o vídeo. Essa conversa fiada que eu usei dinheiro de igreja, de associação, pra fazer manifestação é conversa de banho. Então, os gerpostes são exclusivos da associação de Dorentree. Eu tenho consciência e juízo, vou usar dinheiro de igreja? Tá maluco? Então, os gerpostes são exclusivos da associação de Dorentree. Jamais e nunca. Então, os gerpostes são exclusivos da associação de Dorentree. Que conversa fiada é essa? Que vergonha! Eita, boi, véi! É muita contradição, né? E quem tiver mais vídeo do Malachéa... Manda pra mim, porque a Vivi adora, viu? Beijinho no chifre, gadaiada! Música Música Música